No domingo à tarde, um afogamento foi registrado em Pato Branco. Durante um almoço com familiares na margem do rio Pato Branco, um jovem de 20 anos decidiu nadar. Pouco tempo depois, a família perdeu o contato visual com ele, o que levou ao acionamento do corpo de bombeiros. O corpo do rapaz foi encontrado por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira. Nós deslocamos no final da tarde ontem aqui para o local para averiguar a situação, tentar fazer uma busca ali já imediata para ver se a gente conseguia encontrar a vítima. Infelizmente não tivemos êxito, a gente chegou aqui por volta das 17h, então já estava mais escuro, nós tivemos apenas duas horas para realizar as buscas. Mas mapeamos uma parte do local, estudamos o terreno e voltamos agora no dia seguinte. Então a princípio é a história que foi contada originalmente, é que o rapaz estava se banhando aqui no rio, festejando junto com a família, e que ele foi dar um mergulho, adentrou uma parte um pouco mais fundo do rio e a correnteza acabou levando ele. Apesar de poucas horas para achar a vítima, o trabalho do corpo de bombeiros foi bastante dificultado, por conta da baixa visibilidade da água e também pela forte correnteza. Existem níveis maiores de dificuldade quando a gente vai buscar corpo, porém aqui não foi dos mais fáceis. Então a gente tem uma água de rio que tem uma visibilidade muito baixa, então basicamente toda a procura que a gente faz é baseada no tato, não na visão, e além disso a gente tem uma correnteza aqui no meio do rio relativamente forte. Então ali a correnteza, é bem difícil nadar contra a correnteza, a gente precisa fazer esse nado enquanto procura essa vítima. Então essa parte da correnteza deu uma certa dificuldade no trabalho.